Te agradeço, oh Pai, pelo amor, Deus amado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és, Pai, Senhor. Te agradeço, oh Pai, pelo amor, Deus amado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és, Pai, Senhor. Te agradeço, oh Pai, te agradeço, oh Pai, te agradeço, oh Pai, te agradeço. Oh Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, oh Pai, pelo amor, Deus amado, pela tua igreja. Te agradeço, oh Pai, pelo amor, Deus amado, pela tua igreja. Te agradeço, oh Pai, pelo amor, Deus amado, pela tua igreja.